Então é isso, estamos ao vivo? Olá, boa noite para todo mundo. Como vocês estão? Vocês estão bão? Ou boa? Ou só bem? Espero que todo mundo esteja bem aqui. Enfim, olá novamente. Para você que nos assiste, seja ao vivo, seja no Recording Pós-História. Né? Está carregando aqui, já terminei de citar a string, está bonitona, funcional, do jeito que tem que ser. Então o que a gente faz? A gente olha para garantir que está tudo no esquema, né? Já dá aquela publicada nos links que são necessários, já que, né? Um dia já se viu não fazer isso. Uh, lá vamos nós. Mano, eu estou, tipo, morto. Aquela última treta foi tretosa. Nossa, tem uma bomba de atortoamento e é isso aí. Oi, Dina. Como vai você? Mano, e que final tem isso ontem, hein? Olhar e descobrir o todo o que rolou foi perigoso, para dizer o mínimo. Você fica nessa do véi. Como assim? Eu espero que tenha uma boa quantidade de recursos aqui embaixo, porque, né? Deu uma zoada no passeio. Aquela escapada lá dos tropegos. Aliás, tudo bem que eu dei uma cotocada forte enquanto estava jogando. Mas não vou sofrer com a antecipação disso, né? Ó, clique, clique. Bosta. Uh, caçando já. Claramente muita. Contanto que eles não estejam aí, estamos de boa. Nada. 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 Mas, pelo menos, rola um vandalismo gratuito. É o que tem para hoje. Tá barco? Não. Trancado. Esperado, né? Coisas além. Cassandra. Beleza, vamos lá. Próximo andar. Grávida. É. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? Ahm. Assim como ela fez. Você esconde. Ué. Quer dizer, né? Interessante isso daqui, hein? Sinto que será necessário logo em breve, mas peraí. Vamos não sair conseguindo fazer o que deve ser feito. Opa. Ok. Aqui está cheio. Aqui está cheio. Aqui está cheio. Ah, um monte de tranqueira. 34 days. Tá, o caminho é por lá mesmo. Uh, cartinha colecionável. Gosto, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Para o lado de cá. O que temos aqui? Ah, peles grinhadas, conseguimos. Vixe. Vixe. Deu. Errou para os cens, hein? Esse bilhete é velho. Só. Melhor ter cuidado. Melhor ter cuidado. Tá, eu posso craftar alguma coisa. Não que vá me resolver muito agora, mas enfim. Ah, esse cara tinha um acampamento legalzinho até. Ah, aqui está cheio. Essas gavetas não são interagíveis. Beleza, vamos nessa, vai. Ahn. Hum, por aqui. Eu sinto que a janela é literalmente para onde eu tenho que ir. Assim, para seguir com o todo. Então eu quero explorar o máximo que eu puder antes. Uh, o que temos aqui? Hum, não vão voltar. Ou me largar. Essa chuva não para, pelo menos não vai me deixar morrer de sede. Hum, já entendi que eu tenho que fazer... Opa, peraí que tem uma coisa no verso. Não é o seu diário que eu quero, L. É, isso aqui. Vamos virar. Hum. Opa, terraço. Ok, então a gente sabe que tem problema de energia que eu tenho que resolver isso. Já ficou bem claro que eu vi aqueles... Os cabos e a passagem indo lá para fora. Uhum. Vai estar desligado, obviamente, mas não é. Não, está fora do ar, Hélio. A gente só faz o interesse ao necessário. Oh, mapinha. Beleza. Bora ligar e sai a energia de novo. Falta de fogo. Por enquanto está suave por aqui. Que da hora, ela coloca o capuz na chuva. Curti. Curti bastante. Parabólica. Eu sei, eu sei. Siga o... O fio amarelo. Mas vai que a gente acha alguma coisa interessante, né? Não é interagível. Aparentemente não tem nada para cá. Opa. Agora no caminho certo tem alguma coisa. Se fritou. Acho que você não era um elegricista muito bom. É, pois é. Deu ruim aqui para ele, hein? Vamos lá. Ficou ali uma. Ficou de duas. E liguei. Consegui. Olha, não por muito tempo foi só desse quadro, hein? Mas beleza, vamos nessa. Vamos, ele é mais rápido, filho. Ahá, é mais energia. Que beleza. Sintonizou, sintonizou. O que que a gente vai achar? Alguma coisa de cicatrizes? Que isso? Uh, a chavinha lá de baixo. Muito bom, garoto. Agora a gente deu sorte. Ah, que garrafas novas serão necessárias. Ok, desce para o lado, mas beleza. A gente dá volta de tudo difícil. Temos chavinha. Mano, só no jogo não muda de três chaves e você acertar uma de primeira. Beleza. O que que temos aqui? Ah não, são tantas fileiras para explorar. Nossa, eu espero que nenhuma delas tenha alguma coisa útil. Ah, tudo bem. Eu não posso passar entre as fileiras. Adoro. Espero que não tenha nada aqui dentro, porque se tiver eu vou ficar muito puto. Mas a gente dá aquela zapeada na dúvida, vai. Esse jogo é cheio de enfiar coisa num canto que às vezes você não vai olhar. Nossa, o Joel ia curtir pra caramba esse teatro, cara. Ó. Põe o negócio ali no telão, pó de pá. Saudades, Joel. Que saudades, Joel. Muito bem. Atrás da cortina, nós temos o quê? Shazen. Ninguém atirou em mim. Assustador. Ok. Não pode ser. Outro momentinho de relax. Outro momentinho de relax. Vamos lá, Ellie. A gente consegue. Vamos dar um show. Um pouquinho empurrado, hein. Assim, só um pouquinho. Boa, ajustou. Aumenta o Guitar Hero de novo, mano. Adorei essa pegadinha que eles fizeram aqui, sabe? Uhul, foi. Ah, cara, desse momento fica bem legal. Eu realmente gostei desse toque a mais. Eu realmente gostei desse toque a mais. Ah, não ficou muito bom isso. De verdade. É engraçado. Eu acho que a Ellie ainda não teve um momento de... de luto dentro da história, sabe? Ah, muito flashback. Que bonitinho. É engraçado. Ah, muito flashback. Ah, eu sou péssima. Não. É só acalejar os dedos, não tem mistério. Sim. Oi, Joe. Beleza, vamos embora. Agora? Já. Cacete. Uhul. Espera. Eu vou tentar adivinhar. Você está afim de estragar a surpresa? Não sei. Um dinossauro? Não adianta. Eu não vou contar. Ah, tá legal. É... Um elefante? É... Um conversível? Você não vai adivinhar. É... Um cachorrinho? É um monte de gatinhos? Anda mais. É um irmão? Fala menos. Um irmão? É... As minas do rei Salomão? Cuidado de piso. Beleza. É. Opa. Ah! É um logo feliz nadar, hein? Qual o seu problema? Sua cara está impagável agora. Você me afogasse? Você não vai se afogar. Tem que ser mais confiante, garota. Ela ofendeu nada? Vá, e aí, tiozão? Pra ver o que te acontece. É por aqui. Você é um saco. Você está nadando bem melhor. Lembra disso. Não é só ficar batendo. Você tem que... Para a água, com os braços. Blá, blá, blá. Vamos saber que você presta atenção. A gente teve um bom professor, né? Tá vendo? Ali do outro lado. É. Uh. Nossa. Que da hora. Parece... Que vingança. E aí, o que achou? Refrescante. Não é legal quando te empurram aí dentro, né? Olha... Eu estou de boa. Na real, a gente vai ter que nadar por aqui mesmo. Me vinguei. Você está bravo e chateado. É, estou bem bravo e chateado. Agora vem. Ele está bravíssimo, né? Vamos precisar mergulhar aqui. Respira fundo. Tá. Deixa comigo. Ah, tá. Ok. Segura com bolinha para mergulhar. Beleza. Beleza. O que você tem para a gente? Jô. É... Meu professor de história da sexta série querendo se desculpar por ser um babaca? Como é que é? Nossa. Eu discutia com uma amiga sempre que ela chamava os vagalumes de terroristas. A gente... vivia na diretoria. Olha, você precisa parar de deixar os outros te tirarem do sério. Jamais. Babaca é difícil. Mesmo assim. Mais um mergulho. Onde você tá me levando? Joe. Eita, perdi o Joe, velho. É uma cama quente sequinha. Eu já tenho. Muito poucos. Aqui. Bora. Que bom. Mas, tipo, é uma baita coleção de gibis? Não, pera. Uma coleção de DVDs? É. Mas, qual das duas? Só é. O que temos aqui? Uau. Uau. Caraca, Joel. Que da hora. É um dinossauro. Caramba, é um dinossauro. Que da hora. É isso aí. Joel. Surpresa. Tá merda. É um dinossauro, porra. Que da hora, velho. Eles vão sair correndo atrás da gente também? Quer dizer, tem um easter egg meio pesado de outros jogos, mas... Caralho, vai no dinossauro, porra. Eu posso subir nas costas dele? Ah, eu posso. O que você tá fazendo? Ellie, cuidado aí. Eu tô subindo num dinossauro. É, eu tô subindo. Vê se não morre caindo dele. Olha pra mim. Tô subindo num dinossauro, caralho. Opa, peraí. O que é isso? Não pula. Desce aos poucos. Chibum. Splash. Não desce aos poucos nada. Tá fazendo de novo? Não foi incrível. Incrível foi você não quebrar nada. Isso também. Ai, que demais. O que é isso? Ah, é um livro? Um livro de dinossauros. Ah, ok. Tá legal. Museu de Ciência e História de Wyoming. Mano, que da hora, velho. Ah, eu gostei desse momento de flashback deles. Oh, chapeuzinho. Ah, cara. Quer experimentar? Não quero, não. Hum, você que sabe. A gente usa, então. Não pega nada. Que da hora, velho. Os velociraptors. Uau, olha essas garras. Isso é um velociraptor. Na verdade, é um dei... Dei nonico. Vai por mim que são velociraptors. É. Pelo menos era assim que chamavam. Ó, aqui a garrinha dele. É o filme que eu vi. Sabia que isso era uma referência de a Jurassic Park. Que da hora, velho. O que mais a gente tem aqui, brother? Tá bom, Joe. O que você quer mostrar pra gente, cara? Ui, vamos invadir. O que que eu tô fazendo? Não sei. Tá vendo se eu tenho uma carta da coleção dela? Ah, alô, desculpa. Os dinossauros estão todos ocupados. O que tá fazendo? Ah, um momento. Um dos dinossauros chegou. Joe, é pra você. Engraçadinha. Sou mesmo. Entendeu? Só dilemas. Você é velho. Aham, entendi. Tá. Tá. Tá, e o que mais a gente tem aqui? Que da hora, velho. Oh! Com-p-son-ato. Hum. Que não mão pra esses bichinhos. É, eles atacavam o imbando. Ah, um bandinho desse daí te arrebenta, fi. Você viu no filme também? Pior que foi. Parte dos dinossauros. É que teve uma segunda. Dois. Não foi tão boa. Não. O primeiro é muito melhor. É isso aí. Vamos explorar o... Triceratops. Stegossauro. Brachiosauro. Meu Deus, eu tô muito nerd nesse negócio. Eu conheci todos eles pelos nomes. Cabecinha. Joe, olha. Tem um chapéu no dinossauro. Pois é. É um chapéu sauro. Chapéu sauro. O cérebro desse é do tamanho de uma nossa. Ah, olha só. Vocês dois têm uma coisa em comum. Boa. Recebe de volta, Ellie. Winnie. Winnie o Triceratops. Triceratops. Pelo menos um eu reconheço. Triceratops. Significa cabeça com três chifres. Você não ia querer estar na ponta desse chifre. Decididamente. Mas eles mandaram bem nessa recriação do museu. Brachiosauros. Dimetrodon. Esse aqui eu não sei quem é. O Dimetrodon era um predador-mor. O que é predador-mor? O predador mais fodão. Falta altura pra isso. Peraí, você tava falando de mim? Ah, mas ele é legalzinho. Você é o que tem a cabecinha lá que abre? O nome Galinimo significa imitação de galinha. Não, não é. Quem escolhe esses nomes? Mano, os cientistas meio loucos. Então... Eles são burros. Ah, eles só fumam umas dorgas diferentes. Todo respeito aos cientistas, tá? Mas, mano, vocês curtem uns bagulhinhos diferentão pra dar pros nomes que vocês dão. O Brachiosauro comia 270 quilos de planta por dia. Uh! Imagina o tamanho da bosta. Teve uma cena em que... Na verdade, um cara até falou que montão de bosta. Que filme é esse? E quando a gente vai ver? Parque dos Dilossauros. Olha só. Quando a gente voltar pra Jackson, sessão de cinema. Ah, vocês realmente vão fazer todas as referências possíveis e não vão citar o nome. Eu gostei disso. Eles estão fazendo todas as referências imagináveis. Olá, pra vocês. Anquilosauro. Anquilosauro. E esse aqui... Eu não lembro o nome dele. Mas deve ficar na parede. Não. Não tem nem o Anquilo. Vamos lá, tem chapéuzinho. Vamos lá, doutora L. Vamos explorar. E ver o que encontramos neste abandonado parque. Ouviu, Raptor. Nossa. Esse aí parece um pássaro. Bom, na verdade, os paleontólogos dizem que os pássaros descendem dos dinossauros. Oi, desculpa aí, senhor professor. Eu até que sei umas coisinhas. Viu um filme? Só curte aí. O Joe claramente é o tiozão da hora. Olha como o cano desse é grosso. Paxifalossauro. Parasaurópolopos. Eu vou contar isso pra ele. Conta não. Tira o sauro. Se pega na luz certa, bom, é o Tony. Ah, os sauros. Iguanodon. Velociraptor. Velociraptor. Joe, é desse que você tava falando antes. O Velociraptor. É minúsculo. Não dá pra confiar em filme, então. É mesmo, Joe? Eu acho que dá a diferença do alossauro pro tiranossauro. Olha o tamanho da cabeça deles. E o alossauro consegue ser mais violento e vai bater de frente com o tirano. Mas, né? Só aquele momento de conhecimento e de futuro. Você ia muito a museus? Ia. É, a Sarah adorava. Sério, aquela garota me arrastou pra tudo que é museu no Texas. Oi, Brack. parece uma girafa. É, parece mesmo, né? Oi! É, tem um charme. Eu te falei. Achamos a thumb do vídeo. Lá, 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 lá. O que mais temos aqui? Pergumento de extinção. O que mais temos aqui? O que mais temos aqui? Pergumento de extinção. De jeito nenhum, Joe. Calma a boca. Eu nem quero que a história prossiga agora. Eu quero ficar brincando no museu. Nossa! Ei, Joe, você sabe o nome de todos os planetas? Todos os nomes. Minha velha, traga meu jantar. Suco de uva, nozes e passas. Ah, você bateu a cabeça, foi? Minha vergonha. Velha, Vênus. Meu, Marte. Ah, tá. Saquei. Isso é bem legal. Forma prática de decoder. Dá pra gente alinhar eles? Uh, espero que sim. Vamos alinhar os planetas? Por que? Por que não, não é verdade? só vai demorar um tempo, mas não vou fazer o quê? A noite tá começando aqui mesmo? Mano, que da hora. Eles fizeram direitinho a questão da órbita de todo mundo. Aí você tem Netuno lá no fundo, mó devagarinho. Pera, Plutão tá aqui? Ah, não colocaram Plutão, velho, que rolê errado. Como assim? Não colocaram, velho, agora perdi a conta. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Acho que não, acho que não colocaram. Não, não colocaram, acho que só tem oito planetas aí. Júpiter tá bem na nossa cabeça. Saturno tá chegando. Ah não, não colocaram, Plutão. Colocaram Urano e Netuno. Ah, meu Deus do céu, isso vai demorar um tempo, velho. Se alguém queria fazer qualquer outra coisa, brother, let it go. Acho que é fazer um alinhamento perfeito de todo mundo. Por quê? Porque os desenvolvedores deixaram. E eu tenho certeza que deve ter um troféu pra, sei lá, chamado alinhamento dos planetas, alinhamento cósmico, qualquer coisa do gênero. Simplesmente é você brincar com esse negócio. Ok, vamos concordar, é o máximo. Ah, tem o nome dos planetas ali. Ah não, se eu vou cair até Netuno mesmo. Mano, que sacanagem tirar em Plutão dos planetas. Eu sempre aprendi que Plutão faz parte dos planetas do sistema solar. E não me venha chamar ele de planeta não, porque ele não é isso, tá? Plutão é um fofo. Ah, como assim? Não, Harry, não para não. Opa, eu parei sem querer. É, isso vai demorar um pouquinho, cuidado. Mas se isso tiver um troféu, eu prefiro já, né, descobrir agora, já fazer, porque eu não sinto que eu vou conseguir voltar para esse museu depois. E gira, 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 gira os planetinhas. Aliás, uma curiosidade bem inútil é que os planetas não estão simplesmente girando parados ao redor do sol, mas eles também estão andando numa linha reta ao longo do universo enquanto giram ao redor do sol. então nós vamos meio que fazendo a espiral de uma mola enquanto nós vagamos por este vasto universo em uma velocidade meio ridícula de alta. tá, chega, eu realmente cansei de brincar com esse negócio. Isso é bem legal. Isso é bem legal mesmo. os foguetitos. aí, joel, joel, adivinha qual foi o primeiro animal a ir para o espaço? Não preciso adivinhar, foi um macaco. Não, foram moscas. É, em 1947, para testar a exposição à radiação em grandes altitudes. Elas sobreviveram. é, garota, você é bem salida. Valeu. Elas viraram super moscas? Quê? Não. Você sabe quantas vezes nós já fomos à lua? Ixi. Três? Ou quatro? Seis vezes. Tenho certeza. Tenho. A absoluta. Vamos buscar alguma coisa no diário. o veículo lunar. Eles podiam ter ido lá buscar, seria bem legal, mas, acho que seria meio caro. Nossa, os satélites, mano, mandaram benzão nisso daqui, viu? Os uniformes. Que da hora. o módulo de pouso. Mano, que muito louco. Nossa. que isso abre. Vamos entrar, né? o módulo de pouso. O módulo de pouso. Você vai para o espaço. Tem que ter um capacete. é mesmo. É mesmo? Que vacilo meu. Mercúrio. Gêmeo. Pensamento. muito. Uh. Será que só posso pegar aqueles? Ah, eu queria pegar esse daqui. Daqui da polo seria legal. quer saber? Eu vou com a Gemini. Que demais. Tem cheiro de que aí? De espaço. De aventura. Você primeiro. Mano, que da hora, velho. Olha a cabeça. Nossa. Olha só isso aqui. Ah, beleza. Nossa. Olha só quanto botão tem aqui. Que coisa foda. Demais. Imagina só. Feliz aniversário, garota. Que isso? É uma coisa que deu a maior trabalheira para achar. Diogo, o que você achou para ela? Oh, o que nós vamos ouvir aqui agora? fecha os olhos. Garanto que vai valer a pena. 30 segundos. O que você acha? Ainda não se reporta. A gente não se reporta. A gente não se reporta. 20 minutos. 25 segundos. Cara, que da hora. 20 segundos. É a contagem da primeira ida. Mano, que muito louco. Cara, que da hora. Um dos momentos mais históricos que a gente teve. Na humanidade como um todo, cara. Esse jogo realmente sabe brincar com essas coisas. Sabe, é isso que faz dele um bom jogo. Ele sabe mesclar esses momentos de... Nossa, você tem que andar furtivo. Aí você tem um pouco de ação. E aí você tem isso. Sabe, esse momento de... Quem são os personagens? Quais são as histórias deles? Porra, eu só não dou benzão. Mas é isso que faz esse jogo um jogão. Ninguém pode dizer que não. As pessoas podem falar o que elas quiserem. Podem ficar putas. Cara. É isso que faz ele um jogão. É esse desenvolvimento de personagem, sabe? Você entender... Acho que é como um bom livro, como um bom filme. É não simplesmente você dizer, olha... Vai lá, mata fulano e filha a história. Deus queze os porquês. Uma coisa... Somos nós, jogadores. Que jogamos o primeiro The Last of Us. Legal. E que gostamos do jogo. Achamos que ele é um personagem bacana. O crescimento de história... Muito... Muito show pra ele. E é importante a Ellie ter isso também. No... Agora no segundo. Sabe, tipo... Dá... Dá um peso a mais aqui pra história. Você vê isso. E você vê que eles estão trabalhando isso, cara... Com muito afinco. Assim... Até esse ponto. O desenvolvimento de personagem dela tá muito bom. Quer dizer... Claramente rolou alguma... Ellie e Joe brigaram em algum momento. Isso ficou muito claro pra mim. A hora que o jogo realmente começa com você controlando a Ellie. A questão é... O porquê. E provavelmente a gente vai saber disso ainda. E aí... Eu tento na coisa do... Claramente... O arrependimento dela por isso. Ainda mais se considerando, né? Os fatos oforridos. Valeu, Joe. Isso é um fofo. Tem mais coisa de museu ali. Eu nunca fui naquela parte ali. Vamos lá. Como é que pretende chegar lá do outro lado? Assim, ó. Aaaaaaah! Ele... Não é que pretende chegar lá do outro lado. Ele... Não dá trabalho assim pra todo mundo, é? Claro que não. Desce aqui! Não! Ei, o aniversário é de quem mesmo? Você tem que parar com isso. Jamais. Eu queria dar um tibum. A gente tem muito o que explorar. Vai, Joe. Pula. 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 Ah! Tibum. Legal. Enfim. É... E esse acho que é um ponto legal que... Você vê que a Nardog tá tendo com Last of Us 2. Meu, ela tá desenvolvendo os personagens... Não tá simplesmente jogando de qualquer jeito. Eu abro a porta pra você. Pô, não podemos amarelar agora. Eles estão desenvolvendo tudo muito bem. Assim, eu já vi umas petições. Eu não cheguei a ler os porquês, até porque, né? A gente não quer spoiler da coisa toda. Beleza. Mas a galera tá puta com a história do jogo. A galera tá puta com as motivações. A galera tá puta porque a Ellie é lésbica. Eu acho que ela é bi. Tá? Só pra deixar claro. Mas a galera tá puta com essas coisas. E eu tô aqui, tipo... Gente... Isso não faz nenhum sentido. Então, deu ruim. Tem um monte de merda bloqueando a porta. Bom... Vê se tem alguma outra entrada. Eu vou dar uma olhada por fora. Ele tem que conseguir ver isso. Tá, se cuida. Se cuida é você. Tem muito dinossauro aí. Centro de história natural. Uh. Mas enfim. E eu acho que assim, o grande ponto é esse. As pessoas estão putas com o jogo. Eu não entendi o porquê. Eu, por exemplo, quero terminar ele antes de ir entender o porquê. Porque, se não, eu vou tomar spoiler da história. Mas enfim. E eu tô aqui, tipo... Gente... Por que, brother? Vocês estão putos com isso. Esse jogo é lindo. Sabe? Ele tá super bem escrito. Aguenta aí, bichão. A arte dele tá maravilhosa. Sabe? E a gameplay tá... Tá fluida. Não tá uma gameplay ruim. Essas pessoas estão enfurecidas. Uh. Eu matei por eles. Ok. Quem você matou por quem? Esse cara não teve amor. Não, ele não foi abraçado quando era criança. Vai rolar alguma treta aqui dentro, certeza. Tá escuro aqui. Os quatro soldados no portão. O último chorou. Alguém claramente não foi abraçado. Merda. A mulher que a gente torturou. Sufocou no próprio sangue. Tá. Isso tá ficando estranho. Tá vendo? Como eu disse, esse jogo manda muito bem nesse sentido. Ele foi de... Nossa, olha como está tudo bem. Como estamos tendo um momento super de boa pra... Foi tudo pro caralho. Os andares deles que invadiram o acampamento. Só queriam comida. Parece desgraçado. O garoto que correu pra explosão não conseguia impedir. O pessoal da van, a gente prendeu eles lá e tacou gasolina. Alguém claramente não foi abraçado. Vai dar pepino. Vai dar pepino. Opa, ó. Tá vendo? Muita coleçãozinha de recursos. A gente sabe que vai dar ruim. Não tem luz. Ixi, tem até munição. Hum. Não conseguiu encarer a pessoa que me tornei malandre. Você realmente não foi amado, irmão. Opa. Importante checar tudo umas duas, três vezes. Porque, né... Vai que. Mas, tá vendo? É isso que eu digo. Meu, ele mescla muito bem esses momentos de... Tensão... Com momentos... Caralho, que susto. Isso é um lobo, lobo. É, eu também assustei. Ah, merda. Mano, que susto, véi. Mentirosos. Ah, ah. Eu tô aqui. Vai dar abobrinha. Que merda foi essa? Foi só um bicho. Que quase infartou todo mundo. Vagalumes. Mentirosos. Bom, vamos logo. Quero acender uma fogueira antes que escureça demais. Mano, eu adoro se dedilhar com esse jogo. Essa musiquinha é muito boa. Mal sabe a Ellie. E o Joe mentiu pra ela também sobre isso. Talvez a Ellie tenha descoberto em algum momento. Enfim... De volta à realidade. Dia 2 em Seattle. Foi uma lembrança agridoce. Ok, estamos de volta. Dá pra passar aqui pra trás de novo? Dá nada. Mas dá pra fazer isso aqui, ó. Você tem que manjar muito pra conseguir tocar direitinho. Nossa, tem outra que decorar. Onde é que tá cada uma delas? Nossa, cara. Eu quero muito pegar as tabulaturas e ficar brincando com isso aqui depois. Amém. 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 Tá. Vambora, vai. A gente se empolga nisso aqui, a gente não vai querer fazer mais nada, mas, mano... Os momentinhos no violão são... São um toquezinho a mais. Ah, não. Ela já fez o favor de acordar, pelo menos. Tô vomitando as tripas essa daí. É... A gravidez não fez bem, Tadinha. Ai... Tô bem gata agora, né? Ô, tá linda, né? Tadíssima. Como consertou? Conexão solta. Magia negra. Um pouco de vômito. E mais um pouquinho de magia negra. Que bom. Esse cara... Owen... Ele sumiu. Será que o Tommy pegou ele? Será que o Tommy pegou ele? Caralho, eu li a frase dela. Adorei essa. E ela? Nada ainda. Unidade Romeo, seguir pro local 2. Repetindo, seguir pro local 2. Confirma. Então... Os números... São lugares. Onde a gente tá? A estação de TV que a gente tá é o 6. Tem muita transmissão vindo do 2, então acho que a base deles é lá. Tá, mas onde ele fica? Enjoa o matinão. É foda. Já ajuda. Dina, você não devia tá aqui, velho. Até... Até a noite eu... Tava estressada, tava puta. Parte difícil é o relacionamento, gente. Tommy. Tommy. Onde é o 14? Não tenho 100% de certeza. Tá, mas onde você acha? Se o 7 é aqui... E o 12 é mais pra cá... No finalzinho, pra cima. Acho que deve ser em algum lugar por aqui. Hillcrest. Tá. Boa, ela dá um... Dá um tiro nos puta. A gente vai perder um acampamento mó bom, cara. Dina, você não tá legal, brother. Dina... É... Tô mal. Uff... Ei. Eu vou atrás dele. Fica ligada no rádio, tá? Tá, tá bom. Eu tenho... A impressão... Espera. De que a Dina vai perder essa criança, velho. Me dá, amor. Pra dar sorte. Ah, que bonitinho. Eu acredito em sorte. Eu acredito. E eu também. Ah, que bonitinho. Eu... Não, mano. Vai dar... Vai dar xabu. Se a Dina não morrer, a Dina vai perder essa criança. Eu tenho certeza. Ou a criança vai nascer infectada. Alguma coisa nessa linha vai rolar. Tá, Hillcrest. É aqui mesmo? Pra onde? Eis aí a questão. O que temos aqui? Oh. Eles pensam que somos cordeiros. Hora de mostrar as presas. Ah, WF. Olha lá. Balinha da munição que faz barulho pra caramba. Ah, ah... A queda explorada, porque, né? Regras da WF devem ser sempre seguidas. Ou não. Não, não dá pra colocar um silenciador nessa, ou nessa. Trancado. Que super útil. Nada. Como esperado, é uma loja de roupinhas. Tipo, não vai ter muito recurso aqui dentro. Como é que eu vou abrir aquela outra porta? Aham. Aham. Salvo pelos ratos, olá lugar é adorável. Aham. Arqueria Disney veio em primeiro lugar. Uh, então quer dizer que tem um arco e flecha aqui, é? Com um pouquinho de sorte talvez? Hum. Até que é bem bom. Feliz aniversário papai. Melhor matador do instalador da quarentena toda. Rapaz. Segundo lugar no mínimo né? Se liga. Esporra com arco e flecha vai ficar da hora. O que a gente tem aqui dentro? Mais munição da pistola. Beleza. Dá para dar upgrade em alguma coisa, eu acho. Vamos ver o que a gente tem dessa vez. Fazer nessa daqui vai. Ahn. Dano. E só sobrou 16 peças. Hum. Essa coisa que eu vou colocar é recarga. Beleza. Vamos nessa. Ah, eu queria que o arco e flecha estivesse aqui para poder usar. E aí eu vou colocar. Essa é tão útil. E portas abertas. Hum. Outra loja. Aqui é só vandalismo, tá? Tipo, não tem nenhum motivo para isso. É só porque a gente pode. A vantagem do mundo ter ido para o espaço acho que é essa. Mano, saudades de que no primeiro jogo tinha mais armas brancas, sabia? Isso está fazendo falta aqui no segundo. Ah, o caminho é lá por onde eu tinha ido mesmo. Interessante. Eu já quase saí indo. Aí ia deixar coisa para caramba para trás. Ainda bem. Ainda bem. Que eu tenho essa coisa de querer parar para explorar os lugares. Se não ia dar ruim. Beleza. Tudo pego aqui. Mais alguns suplementos aqui. O que a gente tem aqui dentro. O que a gente tem aqui dentro. Suplementos. Um pouco de água. Ainda bem. Boa, pera aí. Beleza. Nada atrás da cerca. Por menos eu tenho duas balas ali. Vou fazer um magic kit. Ele vai acabar fazendo falta depois Beleza, aqui é o corredorzinho Uma boa Aqui Eu não sei onde é Mas enfim Ué, pra onde que eu tenho que ir agora, Katz? Ué, vocês me confundiram, turma É, agora vocês me confundiram, legal Ué, tá por aqui Ah, que idiota Como eu chego ali em cima A gente pode roubar o carro deles Tem muitos desses cursões Aguenta aí, Tommy Tem muitos desses cursões Mas a gente só acha eles nas horas erradas E geralmente quando eles já estão atirando na gente O que não impede de serem puta Rolou errado Vamos deixar isso claro Imagina o queijo da fedra Uuuuh É, Yolanda Acho que talvez tenha dado ruim pra você, filhinha Foda-se A WLF Ei WLF Vai tomar no cu Não, foda-se Que ele é melhor Eu acho, pelo menos Minha, minha, minha opinião como Humilde tradutor Uh, eu quero entrar aí Como que eu entro aí? Vai ser útil entrar aí Deve ter a chave em algum canto Em algum lugar Remoto Inesperado Ou talvez a gente só dê a volta mesmo Dar as voltas às vezes é bom Vou colocar mais um Magic Kit Pro O importante é andar com o máximo deles feito Sabe como é, né? Que aí se der Shabu A gente no mínimo Tem recurso pra gastar Eu não quero pular essa cerca ainda Acho que eu não tenho exatamente muita escolha Não, não tinha Tem absolutamente nada Beleza, vamos nessa então Vai Imagina que eu tenho que subir essa escada Mas Vai dar aquela esploradinha rápida Aqui nos fundos Aqui, ó Nos fundilhos Ué 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 Não tem um jeito de entrar ali Não faz sentido, brother Pô, que tem coisa pra caramba ali Ali dentro Que eu tô vendo Não é possível Ah, velho, não é possível Nada aqui é interagível Será que eu tô dando tanto Tem um mod assim Tem um telhado que eu posso acessar aqui Pra pular lá do outro lado Não, também não tem nada mais aqui Porra, malandro Só se esse aqui foi o lugar que eu passo depois na volta Quer dizer, não é impossível Hum Eu só consegui subir nesse muro pelo lado de cá Não, mas aí não faz nem sentido De me forçar a dar a volta Hum Tá, tudo bem Vai, dane-se Vambora